Contistar mais uma para o time do Corinthians, o cruzamento, Giroudan Romarinho, bateu para o gol! Gol! Romarinho! Gol do Corinthians! O lançamento foi longo, Ederson, ela escaplou e o cruzamento guerreiro, mas você tira também! Foi travado pela defesa, Romarinho chegou, na bola está apagada, Romarinho chegou de frente, jogou! O Tomarinho não tem ninguém, não deu para o fã, bola do Romarinho para o fundo do gol! O torcedor do Corinthians vibra, o Corinthians abre o placar do Pacaembu, Romarinho, camisa 17! 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo! O Corinthians aumenta a vantagem, o São Paulo agora precisa de dois gols para mudar a história da Recopa! O Santos recebeu de novo, Guerreiro, Giro, foi para o lance individual e escapou na primeira do danço, cruzamento do Fábio Santos! Toque de cabeça, o rebote de ovo do Danilo! Gol do Corinthians! Cruzamento do Fábio, cabeçada do Danilo! O Rogério foi para a bola no recorte, o Danilo chegou, antes, primeiro, do que todo mundo, absoluto! Boa jogada do Guerreiro! Cruzamento preciso do Fábio! O Rogério vai para a bola, consegue esparrar, era difícil para o Danilo! O Danilo depois de cabeça, já veio no empalo e encheu o pé para o fundo do gol! Danilo, camisa 20! O ex-São Paulino marca contra o São Paulo, decide Danilo!